Consertado para o combate Categoria super leve Vamos, calma, chefe Para o abraço do fomentor Não vem ir a renascer, não vai ir Sidney Siqueira Que vai enfrentar Num grande combate De boxe profissional Da Associação Paulista de Boxe Luta de super leves Quatro rounds E vem aí Mais um pugilista Do nosso programa Os aplausos para Felipe dos Anjos O Sopo Luta de super leves Vem o seguinte Luta de super leves O como vai o Pelo de super leves O que vai Vem o abraço do nosso Luta de super leves I'm not loving, I can't bring myself to the game. A arbitragem de José Borges, jurados de Val Gomes, Valmei Diego e Jorge Bueno. Tronometrista Rosinei Domingos. Let's fight a próxima luta, because the box is wonderful! . Boa noite. 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 Vamos lá, vamos lá Sai da corte, sai da corte, sai da corte Ho! 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 Vamos lá, vamos lá Lorena, great Boa, hein Ho! Ho! Klaveras então Final da primeira fase, a primeira luta prevista para a 6ª round. A primeira fase, a primeira luta prevista para a 6ª round. A segunda luta prevista para a 6ª round. A segunda fase, a primeira luta prevista para a 6ª round. A segunda fase, a primeira luta prevista para a 6ª round. A segunda fase, a primeira luta prevista para a 6ª round. A segunda fase, a primeira luta prevista para a 6ª round. A segunda fase, a primeira luta prevista para a 6ª round. A segunda fase, a primeira luta prevista para a 6ª round. A segunda fase, a primeira luta prevista para a 6ª round. A segunda fase, a primeira luta prevista para a 6ª round. Aplausos 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 . . . . . . . Aplausos 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 Fim de luta Vamos aguardar a programação A proclamação oficial E pode aplaudir Mais uma vez Vou aplaudir mais forte É muita preparação